A Ausência de Vinícius de Moraes Eu vou deixar que morra em mim o desejo de amar teus olhos que são doces, porque nada poderei te dar se não há mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida. E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto e em minha voz a tua voz. Não te quero ter, porque em meu ser tudo estaria terminado. Quero que só surjas em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra amaldiçoada que ficou sobre a minha carne como uma nódoa do passado. Eu deixarei. Tu irás e encontrarás tua face em outra face. Teus dedos enlaçarão outros dedos. E tu desabrocharás para a madrugada. Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu, porque eu fui o grande íntimo da noite, porque eu encostei a minha face na face da noite e ouvi sua fala amorosa, porque os meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos no espaço. E eu trouxe até a mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado. Eu ficarei só como os veleiros nos portos silenciosos. Mas eu te possuirei mais do que ninguém, porque poderei partir. e todas as lamentações do mar, dos céus, das aves, das estrelas, serão a tua voz ausente, a tua voz presente, a tua voz serenizada. Fiquinha, das aves, francê,